O que é? Nossa, nada! Zé! Não dá pra ver nada, Zé! Aldinho! Nossa! Eu! Quem que é? Eu ou quem? Ah, tá fofinho! Não, 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 não! Vem cá, filha, que vem! Vem cá, filha! Para, filha! Não dá pra ver nada, filha, filha! Lá, lá, lá! Nenhuma, Henrique! Pelo amor de Deus! Deixa aí, filha! Pega a 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 filha!